Bom, mas saindo agora um pouquinho desse campo da polêmica, né? Vamos falar mais de educação agora, porque existe um projeto chamado Mundo Senai. É um evento, um grande evento chamado Mundo Senai, que ajuda bastante o aluno na hora dele decidir qual a carreira seguir. Então são várias características que o estudante informa e a partir dessas informações é possível identificar então as profissões da indústria que são mais adequadas ao perfil daquele estudante. É um projeto aí muito bacana que a gente vai entender melhor agora como é que ele funciona, né? Com o diretor de educação do SESI Senai em Santa Catarina, Claudemir José Bonato, que já está aqui com a gente. Tudo bem, Bonato? Obrigado pela tua presença, hein? Tudo bem. Aqui no nosso Jornal do Continente. Bom, é um projeto bastante inovador também e que dá a chance para os jovens, principalmente, de eles acertarem o caminho deles. Por que foi criado então o Mundo Senai? Bem, Alexandre, telespectadores do Jornal do Continente, o Mundo Senai foi criado há mais de uma década, Então, já são 11 anos que o Senai abre as portas dentro de um projeto, uma programação previamente estabelecida, né? Nessas condições para aproximar, aproximar a estrutura de cursos, a estrutura de formação profissional que o Senai tem à disposição da comunidade. Uma oportunidade também, né? Para que, neste movimento de abrir as portas e permitir que a sociedade, a comunidade como um todo, possa conhecer um pouco mais aquilo que os nossos alunos aprendem, né? No seu dia a dia, nos ambientes de aprendizado, nos nossos laboratórios e desenvolvem na prática, além de demonstrar isso à comunidade poder ter acesso a esse conhecimento, é uma oportunidade também para que a indústria, através da sua estrutura de gestão de pessoas, o empresário, de maneira geral, também possa buscar dentro dos ambientes do Senai os nossos melhores alunos para que se tornem dentro da indústria também os melhores profissionais. Descobrir aqueles grandes talentos, né? Os talentos que estão lá dentro, que estão desenvolvendo competências, né? Que estão no dia a dia crescendo em termos de conhecimento, que estão desenvolvendo também as habilidades essenciais, né? Para o mundo do trabalho cada vez mais competitivo. Agora, esse grande evento, o Mundo Senai, vai acontecer agora entre os dias 21 e 22 de novembro, portanto, depois de amanhã, né? São dois dias. Isso, na quinta e na sexta. Quinta e sexta. Então, nesses próximos dois dias, nossas unidades do Senai, espalhadas por todo o Estado, de norte a sul, de leste a oeste, estarão, então, com as portas abertas. E os nossos alunos dos nossos cursos técnicos de aprendizagem industrial, os alunos dos cursos de qualificação, nossos alunos dos cursos superiores, tanto os tecnólogos quanto os alunos dos cursos de engenharia, estarão demonstrando os seus projetos, né? Os projetos, na verdade, chamamos de projeto, fruto de uma metodologia que nós chamamos de projeto integrador, mas eles são o resultado da aplicação prática em sala de aula, em laboratório, de todo o processo de ensino-aprendizagem pelo qual ele passa durante o ano nos cursos que o aluno faz dentro do Senai. É como se fosse um TCC, um trabalho de conclusão de curso, digamos assim, trabalho final. Exatamente isso. A diferença nossa, especialmente no Senai, é que nós simulamos nos nossos ambientes o mundo real da indústria. Ah, da indústria. Por consequência, este projeto final sempre é um produto palpável, é um protótipo, uma máquina, é um equipamento, é um processo produtivo que pode ser aplicado como uma solução para a indústria. Então, os nossos alunos aproveitam os dois dias do Mundo Senai e demonstram isso, né? Tem alguma aplicação prática, por exemplo, se você dá um exemplo para a gente do que eles fizeram? Nós temos centenas de projetos que a gente pode compartilhar, que eles são frutos, efetivamente, de problemas reais da indústria, ou de uma determinada atividade econômica que os alunos ou o professor trazem para dentro da sala de aula e durante o seu processo de formação eles fazem pesquisa, desenvolvem e o resultado final, na maioria dos projetos, é uma solução aplicada para a indústria. Eu posso compartilhar, por exemplo, um projeto desenvolvido por um grupo de jovens, alunos nossos do SESI e SENAI de Concórdia e Seara, uma equipe do nosso curso de robótica, que desenvolveu uma meia onde no tecido a gente aplicou, eles aplicaram, obviamente, a turmalina negra, é uma pedra que tem a propriedade de ativar a circulação. Então, o foco do desenvolvimento deste projeto, Alexandre, era num desafio que foi lançado para eles, para melhorar a vida, para gerar conforto para o astronauta em missão lunar. Bem específico. Bem específico. Obviamente, esta mesma solução, porque como a gravidade é zero, aquele ambiente, ele afeta o comportamento do organismo, afeta a circulação do astronauta. Então, desenvolveram uma meia, um meião, com a aplicação do pó desta pedra, que acelera, que ativa a circulação. Obviamente, esta mesma solução serve para as pessoas que têm problema de circulação de sangue, é aplicado de maneira muito natural no dia a dia, no cotidiano da sociedade, para as pessoas que, porventura, tenham este problema. Isto também conversa intimamente com a indústria, porque alguém tem que fabricar este artigo, este conjunto, este par de meias. Então, esta solução que o nosso grupo de alunos de robótica lá de Concórdia e de Sierra desenvolveram, ele faz parte da vida real que nós simulamos dia a dia dentro dos nossos ambientes de educação, seja a sala de aula e seja os laboratórios do Senai, para desenvolver competência nesses alunos. E competências que efetivamente sejam aplicadas na vida real da indústria para desenvolver produtos e serviços que possam servir para gerar, para movimentar, para criar riqueza na sociedade. E toda a população catarinense, então, vai poder ter acesso agora nos dias 21 e 22, indo nas escolas do Senai justamente para descobrir mais projetos ainda. São centenas. Portas abertas para quem desejar visitar o Senai quinta e sexta, dias 21 e 22. O pai e a mãe que estão, telespectador, que neste momento acompanha o Jornal do Continente e de repente estão buscando um bom processo de formação profissional para o seu filho, para o jovem filho que de repente está buscando ainda descobrir qual é a sua vocação, qual é o seu talento profissional. Então, tem nesses dois dias para circular nos ambientes do Senai, conhecer os ambientes de educação, salas de aula, os laboratórios, nossos ambientes de convivência, os diversos espaços que refletem de fato o que é a indústria catarinense e ali com o seu filho conhecer os projetos, conversar com os alunos, conversar com os professores, com nossos orientadores, buscar informações e quem sabe descobrir em um ambiente, em um projeto, em um laboratório de Senai quem sabe a sua verdadeira vocação e definir ali o seu futuro profissional. Que legal, muito bacana. Estudar com a gente, desenvolver competências que daqui a pouco possam transformar este jovem num jovem de sucesso. Seja como um trabalhador, um profissional da indústria ou seja como um empresário, um empreendedor que é de fato uma variável muito presente no perfil do povo catarinense. maravilha, está aí uma grande oportunidade então dias 21 e 22 nos vários locais do Senai. É só buscar também pela internet, né? Pela internet, temos todas as informações no site do Senai, as nossas unidades que vão estar participando então do Mundo Senai nesses dois dias com as portas abertas, a programação, programação diversificada, várias atividades, para que este momento de visitar o Senai seja um momento também, não somente de conhecer um pouco do que o Senai faz, identificar o talento e a competência criativa, inventiva, né? Dos nossos alunos, mas também para se divertir, para compartilhar momentos de alegria, de felicidade no mundo de educação que reflete verdadeiramente o mundo real da indústria. Da indústria. Maravilha. Claudemir Bonato, muito obrigado, hein? Eu que agradeço. pela sua participação, diretor de educação do SESI Senai aqui de Santa Catarina. Obrigado mesmo, boa noite e sucesso lá no evento, hein? Muito obrigado. Obrigado mesmo, até logo, boa noite.